Um, dois, três, testando, um, dois, três Olha o minguinho Olha que linda Hoje eu vou gravar um vídeo muito diferenciado Ah, muita lupa Eu não vou dançar, fã, que seu otário Você acha que vou balançar meu papoazão? Eu não vou balançar meu papoazão E hoje o vídeo é uma playlist diferenciada Com as melhores músicas de 2016 Então, aqui está meu celular A primeira música Watch Me, só aqui Essas músicas são muito legais Segunda música A última música, vocês vão pensar que é uma música no papoazão Olha só, é Ayo, Jace Oh, yeah Oh, yeah Say something to her Holla at her A outra música e a última música Chame o seu par E nós vamos para o mundo É, esse foi o vídeo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Clique no gostei É, se inscreva no canal Porque eu sou doido assim mesmo E a vida segue, não é mesmo? Desde José Lino E nós também Enfim, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Caso vocês tenham gostado Porque é uma playlist que costuma com a vida da sua vida Entendeu? Uma playlist muito diferenciada É isso aí Um beijo no coração Só que cada um de vocês aí É isso aí, galera Uhul Estamos aqui na sessão masculina da Renner Eu, como nuvem de toda moda do Brasil Não fiz nenhum curso Mas não precisa ser bom entendedor para editar moda hoje Isso aqui é uma blusa masculina Mas como ela tem dupla função Ela tem zíper laterais E uma opção a mais É que ela pode ser usada também Por da sua namorada Por da sua mulher Porque essa opção Do zíper Faz com que o homem use ela como blusa Porque a mãe não consegue entender por causa disso A causa disso E você também pode emprestar para a sua esposa Pode emprestar para a sua namorada Para ela usar como vestido Porque o tamanho da blusa, meu amigo Olha só E até um detalhe Porque em caso de acidente Que a mulher está sempre semelando Você pode substituir a roupa dela por essa É masculina É só masculina